A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 5 a 11. A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 16. A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 16. A justiça e o julgamento. Pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós somos colocados por Deus diante de incompreensões, perseguições, julgamentos de todo lado. Não é possível ser cristão sem o confronto com a realidade do mundo e com a maldade. Temos a certeza de que quem quer viver efetivamente o Evangelho encontrará aprovações de todo tipo. A certeza que temos é que o advogado, o defensor, o consolador, os vários títulos dados ao Espírito Santo, este Espírito nos consola, nos fortalece e nos dá as condições para darmos testemunho coerente, corajoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Se formos fiéis ao Evangelho, certamente a nossa vida vai com o tempo convencer as pessoas a respeito da verdade, do julgamento, a respeito do pecado. Mas é necessário que da nossa parte exista a correspondência da fidelidade, a força da palavra do Senhor que nos é dirigida, e nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo. É palavra de vida eterna.